Laura, da Papelaria A4 Bom dia gente, o Barrigo 2 está aqui na Papelaria A4 em variedades, eu vou mostrar um pouco do que a gente tem a gente tem do material escolar, tudo que você imaginar bolsa, parte de cartolina, EVA, tudo, tem de tudo um pouco temos variedades, carregador de celular, chip, cosmético olha a nossa variedade aqui de cosmético muita garrafinha muita garrafinha, e no preço, que só tem aqui nem no centro tem esse preço a nossa papelaria está situada aqui no bairro Cacimbas em frente ao anexo CAF, por trás do quartel bairro? Cacimbas Cacimbas, e a loja está muito linda a loja galera, venha comprar preço bom e qualidade aqui só chegando novidade é show papai, olha só chegando novidade e na área feminina, muito creme para as mulheres show papai o que você acha? o que você acha que você acha que a gente tem A CIDADE NO BRASIL